Música Exigência de dano efetivo ao erário vale para casos anteriores à reforma da lei de improbidade A decisão é do Superior Tribunal de Justiça A primeira turma do STJ concluiu que para alguém ser condenado por ato de improbidade devido à lesão ao erário É preciso prova de dano efetivo, não bastando o dano presumido A norma é válida para processos relativos a fatos anteriores à reforma da lei de improbidade administrativa ocorrida em 2021 E isso desde que o processo ainda esteja em andamento No caso analisado, o Ministério Público do Tocantins ajuizou a ação de improbidade contra dois agentes públicos estaduais Devido a contratações irregulares realizadas mediante a falta de licitação As contratações no valor de R$ 2,2 milhões eram relacionadas à execução do projeto agora Tocantins Em primeira instância, os acusados foram condenados com base na lei de improbidade administrativa Ainda sem as modificações trazidas pela reforma As penas incluíam perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio Perda da função pública Suspensão dos direitos políticos Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano E proibição de contratar com o poder público Contudo, o Tribunal de Justiça do Tocantins afastou a condenação Por entender que não houve efetiva demonstração de prejuízo ao erário O Ministério Público recorreu ao STJ Pedindo o restabelecimento das sanções aplicadas em primeiro grau O relator na primeira turma foi o ministro Gurgel de Faria Ele afirmou que o entendimento jurisprudencial anterior Não pode seguir orientando as decisões do tribunal Quando a legislação estabelece expressamente Não ser cabível a condenação por ato ímprobo Com fundamento em dano presumido Dessa forma, por unanimidade, o colegiado negou o provimento Ao recurso do Ministério Público Dessa forma, o convocar em primeiro grau Alegri, o conhecimento das sanções aplicadas em primeiro grau Se inscreva no canal, o sincionei em primeiro grau Alegri em primeiro grau O vídeo, o conhecimento do avião